Música Estamos de volta com o programa Lente Aberta e o assunto continua sendo Antigas Civilizações da África. Comigo no estúdio da TV, a TV Educativa de Ponta Grossa, está a professora Maria Antônia Marçal, professora de História da Rede Estadual de Ensino. Professora, no intervalo nós falávamos sobre a questão do café. O café também faz parte dessas antigas civilizações. De qual império? Império Cuxita ou Império Achumita? O café, na verdade, é do império. Descobriu-se essa planta no Império de Achum, na região da Etiópia. Então, o pastorear cabras, que era uma das atividades econômicas da região, fez com que um pastor observasse que quando algumas das suas cabras comiam algumas folhas, elas ficavam mais elétricas. E isso despertou a curiosidade, até que ele experimentou, observou melhor a planta e experimentou a bebida e notou que tinha esse efeito. E se a gente for ver, a região da Etiópia, ela é, para as pessoas que degustam, é um paladar, assim, algoçado para a questão do café, né, que conhece, assim, os vários tipos de café, acaba sendo uma região, assim, que tem um café bastante saboroso. Professora, além do Império Cux e do Império Achum, o Diachum, melhor dizendo, ou seja, do Império Cuxita e do Império Achumita, que nós relatamos no bloco anterior, existem outras grandes civilizações africanas que tiveram um impacto muito grande, inclusive, na história daquela região do mundo, não só na África, mas também no Oriente Médio. Entre esses reinos, impérios, podemos colocar dessa forma, tem três que se sucedem praticamente na mesma região. Ou seja, o Reino de Gana, que foi muito conhecido pelo comércio de ouro, Mali e o Império Songhai. Esses impérios, eles realmente foram tão proeminentes, como os historiadores afirmam? Sim. O Império de Gana, né, o soberano era chamado de Gana. E ele vai se destacar pelo comércio de ouro, né. O ouro era um produto extremamente comercializado no Império de Gana. E em que período a gente está falando? A gente está falando, né, do século oitavo. Então, o Império de Gana, ele vai se estender do século oito, né, da era cristã, até século treze, né, que a gente vai ter aí um outro império, que vai ser o Império do Mali, que vai incorporar a região. Que vai incorporar o Reino de Gana. Exatamente. E, normalmente, essas incorporações eram feitas de que forma? Um reino simplesmente desaparecia ou era, como eu posso dizer, conquistado à força? Então, era utilizado, né, era uma disputa por território, né, e isso implica a questão do uso da força. Só que uma coisa chama atenção nesses reinos. À medida que um soberano, ele incorporava uma determinada região, algumas vezes ele deixava o soberano anterior daquela região no mesmo posto, né. E a única coisa que esse reino, né, que agora estava submetido a outro, tinha que fazer era pagar tributos, né, para o reino que o dominou. E isso vai acontecer, né, com esses dois reinos. O Reino de Gana, ele vai acabar sendo incorporado pelo Reino de Mali. O Reino de Mali, ele vai se estender do século XII até mais ou menos o século XV. E a gente vai ter, né, na mesma região, na antiga Mauritânia, pega parte da Mauritânia hoje, a gente vai ter um comércio de ouro muito grande ainda. E como é que o mundo vai ficar sabendo disso? A gente vai ter o Mansa Musa, né, o Mansa é a designação que a gente utiliza para o rei, né. E o Mansa Musa, ele vai se converter ao islamismo e numa das peregrinações, né, que ele faz para o Oriente Médio, ele vai levar todo o seu secto, né. Ele vai sair numa peregrinação levando os seus fiéis à sua corte real. E vai chegar, né, no Oriente e uma coisa vai chamar a atenção dos cronistas, né, dos relatos dos viajantes, que vai ser justamente a profusão de ouro. Além dele levar muito ouro, né, e causar até a desvalorização desse metal, eles vão, vai se observar que até os cachorros usavam coleira de ouro, né. E isso vai ser algo que vai chamar muita atenção das pessoas para aquele reino. Então, quando a gente fala em reino de Gana e reino de Mali, a gente associa essa produção de ouro, né, excessivamente, né, nesses dois reinos. E o Império Songai? O Império Songai, ele vai dominar depois o Império de Mali, né. Vai assumir, vai aglutinar o Império de Mali. O Songai, ele vai acabar, a gente vai ter, uma das coisas que eu não falei do Império do Mali, é que vai se criar um verdadeiro centro de pesquisa e estudos, né, sobre a questão religiosa, né, aí entra o Alcorão, né, pensando a religião islâmica, e a questão da produção científica. Então, quando o Mansa vem do Oriente, ele traz também alguns estudiosos que vai compor, integrar esse centro de estudo, né, Tombuctu. E no caso, no Império Songai, esse centro vai ser mantido, né, vai se entender a importância dele. E na arquitetura da casa, a questão das mesquitas, a gente vai ver, assim, essa peculiaridade da arquitetura desse Império, né. Ou seja, os muçulmanos acabam influenciando decisivamente tanto o Reino de Mali, no seu final, como o Império Songai, é isso? Exatamente. Porque aí tem essa, eu sempre brinco, né, que quando a gente troca, quando a gente, a relação comercial, ela é muito maior, né, não é só uma troca de produtos, né, de compra e venda de produtos. É também uma troca cultural. E se a gente pensar o norte da África, né, a gente vai ter essa circularidade, né, cultural também. A gente vai ter um comércio intenso e a gente vai ter também esse fluxo, né, que vai acabar culminando com essa troca, né, com essa, com a questão da religiosidade que ela vai, num crescente, nesse território. Nós falamos de grandes impérios que tinham grandes votas comerciais, que comercializavam de tudo, de marfim, animais, até ouro, como a senhora mencionou. E nos países colonizados por portugueses, eu tenho que perguntar isso, porque nós temos uma proximidade muito grande com Angola e Moçambique, né, por conta da língua. Sim. Nesses países nós tivemos grandes reinos também, ou grandes líderes? Então, na... Eu vou abrir um destaque para os Matamba, né, para a região. A gente vai ter lá a figura da Rainha Nzinga. A Rainha Nzinga, ela vai ser uma líder, aí a gente volta à questão do papel da mulher. Então, ela vai botar muito medo, segundo os relatos, né, a gente trabalha com esses relatos de viajantes, que destaca que os portugueses, eles temiam essa rainha. E ela era toda poderosa, né, na região que hoje é o território de Angola. Então, assim, muitos dos povos, né, que vieram para cá, eles descendem, né, de, talvez descendam dessa nobreza também, porque a disputa por território fazia com que algumas nações, no caso da Rainha Nzinga, muitos africanos, né, acabaram incorporando, né, chegando até, não só até o Brasil, mas se espalhando via tráfico negreiro, em decorrência das disputas por terra. E eu sempre, é interessante frisar, quando a gente fala em terra, parece, né, que é uma coisa com pouco significado, mas terra significa sobrevivência. E, apesar, levando em conta, né, toda essa diversidade de povos e culturas, né, de civilizações do continente africano, o que os identificava era justamente a questão do pertencimento cultural, né, a questão da língua, a questão das crenças, as práticas culturais, que vai fazer com que eles se tornassem uma comunidade coesa, né, e se destacassem em relação ao outro. Então, é, nesse sentido, aí a Rainha Nzinga, ela vai garantir os, a sobrevivência dos seus, e, em contrapartida, a gente vai ter a chegada, né, em vários lugares do mundo, via tráfico, dessas, é, dos que não eram, né, do mesmo grupo que ela, que foram dominados e escravizados. E é interessante a gente notar que o conceito de escravidão, né, que a gente usa era um pouco diferente na África, né, na África o escravo, ele tinha família, né, não era como se fosse uma coisa hereditária, que segundo a Mery Del Priore. E, aqui no Brasil, essa noção de família, muito embora se constituíam núcleos familiares, às vezes dentro das próprias fazendas, né, mas, é, o escravo, ele é, era mais coisificado, aqui. Lá, eles, é, o escravo, ele, ele tinha um determinado espaço, né, e é como se ele pudesse transitar de uma forma diferente. E as pessoas falam, mas os negros escravizavam os negros, né, então, volta a questão. A questão não é a questão da cor da pele, a questão é justamente um grupo, né, que mantém determinados laços de coesão, e que no processo de dominação, ele acaba se impondo ao outro. O que forma um povo, no final das contas, né, professora, não é a cor da pele, mas sim os laços culturais, né. Exatamente. É só olhar para a Europa, um caldeirão de línguas, sem fim, né, e com diferentes povos formados dentro do continente europeu. A mesma coisa aconteceu na África, né, nós temos diferentes povos, diferentes línguas, e diferentes tradições, não é mesmo? Exatamente. Inclusive, uma coisa que a gente fala, a gente tem plena consciência, né, que a gente tem aprendido muito com as civilizações africanas, e tem muita coisa para fazer, e tem muita gente pesquisando, pesquisando e pesquisando a história da África. Mas uma coisa a gente sabe, né, com toda certeza, né, que a gente precisa ser alfabetizado em África, né, a gente conhece muito pouco o continente africano, e talvez a gente possa até dizer que a gente conhece também pouco a diversidade dos povos indígenas que a gente tem aqui no Brasil, né, olhando para dentro da nossa casa também. Então, é uma diversidade muito grande. E quando a gente fala em africano, é geralmente um indivíduo que, no mínimo, ele fala duas línguas, né, fluentemente, né, fala muitas vezes a língua nativa e a língua do colonizador. Então, alguns anos atrás, eu estive fazendo cursos, né, indo para Curitiba, a gente tinha palestras, né, com africanos, né, e isso era um destaque muito grande, né, o africano é geralmente a pessoa que fala duas, né, três, às vezes, idiomas de uma maneira bastante fluente. Professora Maria Antônia Marçal, professora de História da Rede Estadual de Ensino, obrigado pela sua presença hoje aqui. Tá, jóia. Eu agradeço. Eu acho que é muito importante para os, não só para os meus alunos, mas para que a gente entenda que a África, né, o continente africano, ele tem uma diversidade muito grande e que conhecer um pouquinho dessa história significa conhecer a nossa história também. Novamente, muito obrigado. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.